RKA1JV Uma reta secante intersecta a curva y igual a 2x² mais 1 em dois pontos com abscissas 4 e 4 mais h, com h diferente de zero. Qual é, em função de h, o coeficiente angular dessa reta secante? Sua resposta deve ser completamente desenvolvida e simplificada. Nós sabemos que estes dois pontos com estas abscissas pertencem à reta secante. Vamos analisar isso numa pequena tabela aqui. Nós temos aqui x e o y, que é igual a 2x² mais 1. Nós sabemos, então, que quando o x é 4, o y será igual a 2 vezes o 4², 4 no lugar do x, mais 1, que é a mesma coisa que 2 vezes 16 mais 1, e isso resulta em 33. Agora, vamos analisar o ponto com abscissa 4 mais h, ou seja, o x é 4 mais h, e o y vai ser 2 vezes 4 mais h, no lugar do x, elevado ao quadrado, mais 1. Desenvolvendo os parênteses, vamos ter 16 mais 2 vezes 4 vezes h, que é 8h, mais h², e tudo isso ainda mais 1. Desenvolvendo a multiplicação, teremos 2 vezes 16, 32, 2 vezes 8h, 16h, e 2 vezes h², aqui, mais 2h², mais 1. O 32 mais 1 dá 33, e ficamos, então, com 2h² mais 16h, mais 33, ou seja, temos dois pontos onde acontece a intersecção da reta secante com a curva. Um ponto tem a abscissa 4 e a ordenada 33, o x é 4 e o y é 33. E o outro ponto tem a abscissa 4 mais h, o x é 4 mais h, e a ordenada, que é o y, é 2h² mais 16h, mais 33. Agora, queremos achar o coeficiente angular da reta que passa por estes dois pontos. E para calcular o coeficiente angular de uma reta, sendo que eu conheço as coordenadas de dois pontos, nós fazemos a variação em y dividida pela variação em x, Δy sobre Δx. Vamos considerar que este ponto de abscissa 4 mais h é o ponto final, e o ponto inicial é o ponto 4, 33. Então, a variação em y, o Δy, vai ser esta expressão, menos 33. 2h² mais 16h mais 33, menos 33. Já cancelando o 33 do numerador, isso tudo sobre a variação em x, que vai ser 4 mais h, menos 4. Já cancelando 4 aqui no denominador, ficamos com 2h² mais 16h sobre h. Observe que numerador e denominador podem ser ambos divididos por h, já que h é diferente de zero. Fazendo isso aqui, vamos ter no denominador 1, aqui no 16h, o h vai para 1, e o 2h² fica simplesmente 2h. Isso tudo simplificado, resulta em 2h mais 16. E este é, então, o coeficiente angular da reta secante que estava sendo procurado. Observe que ele está escrito em termos de h, em função de h. Resumindo, o que nós fizemos, então, foi encontrar as coordenadas dos dois pontos, já que eu conhecia as abscissas. Pude calcular as ordenadas a partir da expressão que define a curva, e, então, calculamos o coeficiente angular da reta que passa por estes dois pontos. Até o próximo vídeo!